Olá, eu sou a fada do gato. Pronto, até depois. O quê? Ah, o que tá acontecendo? O que houve? Ai, que fofinho! Que fofuro! Podemos ficar com ele? Claro que não! Tá, então vamos manter isso em segredo. O que é esse lugar? Credo, é muito assustador. Eca, eu odeio teio de aranha. É melhor acender as luzes. Hora da limpeza. Tá, mas e agora? Papelão. Gatos adoram papelão. Uau, ui! Ficou incrível! Ei! Ai, por que fez isso? Ah, qual é? De novo não. Hora de caprichar na casinha. Primeiro, precisamos de uma moldura de madeira. Vamos acelerar. Legal, né? Agora, umas paredes. Caraca, mano! Você é muito criativa. Me ajuda a pintar? Claro. Ai, essa cor é linda. Quer um pouquinho? O que será que a gente coloca no chão da casinha do gato? Que tal os jornais? O que? Não. Tá bom. E que tal um tapete? Ah, boa sorte limpando isso aí. Ai, tá bom. Sabe tudo. Quanto mais natural, melhor. Um pouco de terra para semear o amor. Ai, ninguém tem tempo pra isso. As sementes precisam de luz pra crescer. O quê? Ai, era semente de grama falsa. Uau, que incrível! Ai, bem macio. Ai, o nosso gatinho vai adorar. Onde eu coloco esse cacto? Ai, ia! Ia! Caramba! Ah, me dá isso aqui. Desculpa. Precisamos de algumas portinhas. Pronto. E precisamos de decoração. E algumas escovas. Ai, os gatinhos adoram ser escovados. Que cheiro é esse? O quê? Eu não... Ai, o Oscar passou por aqui. Limpa aí. Vai você. Tô levando as pizzas. Ai, tá bom. Eu vou. Nossa, como isso fede. Ainda tá fedendo. Mas não por muito tempo. Vamos usar as caixas para fazer um pequeno banheiro para o gatinho. Olha só que fofo. Não podemos esquecer da areia pra gatas. E um pequeno papel higiênico. Ai, que fofo. Chega de surpresas fedorentas. Ai, com certeza ele vai usar. Você tá louca? É um saco de pancadas para o gatinho. Precisamos de um arranhador, sua boba. Me dá aqui a sua blusa. Vamos colar em volta do arranhador. Vem cá, vem cá. Olha só. Uau, ficou legal. Ah, eu também quero arranhar. Vamos fazer uma cama para o nosso gatinho. É só colocar um travesseiro dentro de uma caixa. E uma mesinha de cabeceira. O que será que tá tocando no rádio? Ah, muito bom. Ah, eu tive uma ideia. Vou fazer uma rede para o gatinho com as minhas meias. E vai ser bem rapidinho. Olha só. Mandou bem, mana. Ai, perfeito. E só falta um ratinho de pelúcia. Hora de curtir uma festa maneira em família. Uma tigela de água para o gatinho. Ah, esquece isso. Ele precisa de uma fonte de água. Os gatos adoram água corrente. Além de ser muito mais saudável. Hora da comida. Não é uma tigela normal. Mas uma torre de tigelas. Assim o gatinho pode escolher o que ele quer. Ai, várias opções deliciosas. Toca aqui. Que legal. Um banquete para o nosso reizinho. Ai, tô me sentindo um pouco felina, Eji. Então, aproveita. Ai, ele também vai ter um videogame. Ai, que idiotice. Gatos não sabem jogar videogame. Por que não? O nosso gatinho vai curtir uma festa do chá. Ah, não. Enquanto eu estiver por perto. Hum, que delícia. Ah, já sei. Olha só esse brinquedo inteligente para gatos. É só colocar uns petiscos aqui dentro. E o gatinho vai comer e brincar. Uau. É meu, 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 meu. Peguei. Ai, que gostoso. Credo. O que é isso? Comida para gata. Olha, umas fotos minhas de criança. Vamos melhorar essas selfies. Ai, sou tola. Minha vez. Hora da vingança. Eu não sou nerd. Você me paga. Para, já chega. Hora dos adesivos. Com as fotos de gatinhos, fica bem melhor. Não vamos esquecer do cinema em casa. Uma TV incrível para o nosso gatinho. Ah, e tá passando os melhores vídeos. Tá tudo pronto para o gatinho. Ai, eu só posso imaginar o quanto ele vai ficar surpreso. O arranhador, a comida, os brinquedinhos. Aqui está. Ai, será que ele vai gostar? Miau. 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 É, parece que essa bolinha de pelos adorou. Eu preciso do meu... Ai! Bom, ela não pode ficar aí. Ah, já sei o que fazer. Olha só, gatinha. Eu comprei uma tenda para você. Ah, eu acho que ela gostou. Mas eu tenho outra ideia. Eu mesma farei uma casinha para ela. Vou colocar um cobertor fofinho e algumas decorações. Prontinho. Uma casa DIY incrível. Agora vamos ver se ela vai gostar. Pelo visto, eu acho que ela prefere a casinha que eu fiz. Mas onde é que está aquela gravata? Ah, não. A gatinha estragou ela toda. O Oscar está com as patas todas sujas. Ai, ai, não. Acho que eu vou comprar uma botinha para ele. Ou eu posso simplesmente colocar uns balões. Bom, vou precisar de quatro balões. Em seguida, é só cortar a parte de baixo para caber nas patinhas dele. Deixa eu ver como vai ficar. É, não parece muito confortável. Não gostei. Eu prefiro as botinhas. Elas são bem melhores. Vamos experimentar? O que achou, Oscar? Ah, parece que ele adorou. E possui ventilação, bolsas e prendedores para ela não fugir. Ficou perfeito, né, gatinha? Com licença. O pagamento. 75? Ah, melhor eu devolver. Ah, espera, minha gatinha. Vai rápido. Hum! Droga. Nossa, esse é só cinco. Acho que eu posso dar um jeito. É só fazer algumas melhorias. Ficou perfeito. Muito melhor do que aquela bem cara. Ei, cadê o meu dinheiro? São cinco. Aqui está. Certo. Vamos passear, gatinha. Ai, hora de terminar o meu trabalho. Ou não. Ai, não. Meu notebook. Ah! Essa gata precisa de um brinquedo só pra ela. Oba, isso. Exatamente o que eu preciso. Perfeito. Ah, isso vai distraí-la. Aqui está, gatinha. Vai brincar. Ai, gatinha. Brinca, brinca. Ah, já sei. Vou fazer um brinquedo de papelão. Olha só, gatinha. Pega. Que demais. Missão cumprida. Oi, amiguinho. Que cheiro é esse? Oscar, você está fedendo. Já sei o que fazer. Esses bastões dentais devem eliminar o mau hálito. Pega, vai. Hum, que gostoso. Oi, amor. Oi, meu amor. Nossa, você ainda está com o mau hálito. Hum, tive uma ideia. Vamos escovar os seus dentes. Não, volta aqui. Essa pasta é especial para cães. E a escova de dente também. Vem, Oscar, vem. Sorria. Oscar, por favor, para de latir. Ah, tive uma ideia. O Oscar está precisando relaxar. Então, esse massageador para animais deve ajudar. Deixa eu ver como funciona. Parece legal. Vem cá, Oscar. Olha só, amiguinho. Quer uma massagem? É, isso aí. Aproveita. Bugatinho também precisa de uma massagem. Ah, não. A bateria acabou. Ah, ainda bem que eu posso fazer isso manualmente. Vou experimentar. Ah, que fofinho. O gatinho está super feliz. O Oscar merece ganhar um petisco. Olha só, amiguinho. Toma. Mas ele não gostou muito, não. Quê? Por que ele não comeu? Ah, tive uma ideia. Olha só o que eu trouxe. Vou esconder o petisco aqui dentro. E o Oscar terá que encontrá-lo. Vamos tentar. Quem quer um petisco? Aqui, ó. Agora vem procurar, Oscar. Ah, bom garoto. Ah, eu sei como fazer isso em casa. Primeiro, precisamos de uma forma de muffins. Coloca os petiscos com uma bola em cima. Pronto, Oscar. Hora de procurar as coloseimas. Ah, que cachorrinho esperto. 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 Ah, que cachorrinho esperto.